Muito bem, este é o Conexão Futura no Ar, aqui na tela do seu canal Futura e também pela internet em futura.org.br. E está em vigor desde o início de 2012 a Política Nacional de Mobilidade Urbana, de acordo com essa lei de número 12.587, termina agora em abril de 2015 o prazo para que 1.720 municípios brasileiros apresentem os seus planos de mobilidade urbana ao Ministério das Cidades. Segundo a legislação, cidades com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar os seus projetos. Caso contrário, não poderão solicitar recursos do governo federal para ações de mobilidade. A Lei da Mobilidade Urbana foi aprovada para garantir a eficiência nos deslocamentos nas cidades, dando prioridade ao transporte público coletivo e para reduzir custos ambientais, sociais e econômicos. Nos últimos 20 anos, uma série de outras políticas também foram anunciadas. Temos aí o plano de aceleração do crescimento focado em mobilidade, também ampliação dos sistemas de transporte nas cidades que receberam jogos da Copa do Mundo de 2014, mas o que se viu foram muitos atrasos e muitas obras que nem saíram do papel. Enquanto isso, a população perde tempo e o país perde dinheiro. Segundo o estudo da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro, o custo dos congestionamentos apenas na região metropolitana do Rio de Janeiro atingiu R$ 29 bilhões em 2013, um valor que superava o produto interno bruto de estados como Acre, Amapá, Piauí, Roraima e Tocantins, por exemplo. Então, para discutir soluções para melhorar a mobilidade do nosso país, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está o Marcos Quintela, que é especialista em transportes e professor da Fundação Getúlio Vargas. Marcos, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tá, obrigado pela oportunidade. Obrigado você pela presença. E também conosco está o Pedro Junqueira, ele é chefe executivo de Resiniência e Operações do Centro de Operações do Rio. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado a você. E logo mais a gente conversa também direto de Paris, lá na França, conectado com a Europa, está o Guilherme Tampieri, gestor ambiental e membro do movimento Nossa BH, representando a sociedade civil lá na capital de Minas Gerais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Eu quero saber como o trânsito, a dificuldade de acesso ao transporte público afeta a sua vida. Mande aí seu recado para a gente pelas redes sociais. Já aproveito que coloco para você o facebook.com.br canalfuturooficial, está aí na sua tela. É o nosso perfil para você mandar o seu recado, curtir, comentar e compartilhar nossas postagens. Ou ainda aproveite o microblog no Twitter, arroba canalfutura, é o nosso perfil. Também temos o telefone, bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil. Ligue para a gente, 0 operadora 21 2273 5020. Os números estão aí na tela para você ligar desde já, enquanto eu começo o nosso bate-papo aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindos os dois ao programa. Como eu falei aqui, essa lei de mobilidade urbana já vem aí de um tempo, há três anos foi aí lançada no país para tentar motivar cidades a fazerem seus planos locais. E eu quero perguntar para o Marcos, de certa forma, a percepção que se tem é que muito poucas cidades conseguiram fazer um avanço nessa questão. A gente tentou entrar em contato com o Ministério das Cidades, inclusive, não há levantamento pronto sobre o número de cidades que já fizeram. Você que acompanha de perto essa questão, como vê aí o avanço dessas políticas locais? É, lamentavelmente isso está bem claro aí para as pessoas que estão sentindo isso no dia a dia. E houve um tempo, creio que, suficiente para os municípios se adequarem e cumprirem o plano. Mas poucas cidades, principalmente as pequenas, de 20 mil habitantes, são cidades que nunca imaginaram que poderiam fazer e talvez nem saibam como começar a fazer. Vão precisar de apoio, apoio técnico para fazer isso aí. As grandes cidades, falando aí não só de Rio e São Paulo, como Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, todas essas grandes metrópoles no Brasil, sofrem muito com o transporte. Hoje, cada vez mais, o país é urbano. O Brasil hoje tem mais de 85% da sua população vivendo dentro das cidades e todos sofrendo trânsito. Por incrível que pareça, nós temos problemas de trânsito em cidades de 500 mil habitantes. Você vai em Caxias do Sul, você vai em cidades menores, não pequenas, mas que têm problemas. Sem falar Belo Horizonte, que nunca se imaginava o trânsito, que às vezes é comparável com Rio de Janeiro, Porto Alegre, como se fala lá, a tranqueira, que é o tempo todo. Então, isso aí é inconcebível, porque isso aí se está tratando de felicidade, está tratando de tempo, que é um bem precioso e difícil de mensurar, mas que foi mensurado pelos estudos, é mensurado constantemente, que são os balanços sociais. Quanto custa isso? Quanto custa o tempo das pessoas? Não só para a economia, mas também para a saúde das pessoas, a poluição que provoca o excesso de carros nas ruas. Acidentes, então, perdas de vidas humanas, não só de acidentes diretos, como indiretos, como a poluição, as doenças, pela excessiva exposição aos gases tóxicos. Então, o estresse, quanto custa o estresse? Como se mensura a irritação, as perdas de compromissos, perdas sociais? Então, isso tudo é um valor imensurável, que devia ser bastante considerado. E esse plano visa isso, o meio ambiente e toda essa história. Agora, essa questão, o plano visa tudo isso, visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar preferência para o transporte coletivo, diminuir o número de carros individuais pelas ruas. Mas, agora, a grande questão que todos se perguntam é por que esse plano é tão bem estruturado, na verdade, no papel, na hora de colocá-lo em prática, parece que fica muito aquém. Isso aí é uma questão muito difícil que você pode ficar aqui até amanhã discutindo. Não vai chegar à conclusão. Não vai, porque começa tudo das gestões políticas. Eu vejo que isso aí é um assunto eminentemente político. Logicamente, passa por investimentos pesados, porque não são... Mas, nas pequenas cidades, nem tanto. Mas, nas grandes cidades... Hoje, se você pensar que são bilhões gastados em Rio e São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, que está investindo bastante em mobilidade urbana, que eu acho que é uma das poucas regiões metropolitanas que estão avançando bem. São Paulo, de certa forma, avança, mas eu vejo que está avançando até menos que o Rio de Janeiro. Mas, são bilhões gastados. Então, isso aí não é fácil. Gerir, ter a continuidade política, porque o problema é que todos esses projetos são projetos que ultrapassam mandatos políticos. Então, tem que haver uma continuidade, um interesse político, a ideia do bem público, da população, o altruísmo todo dos governantes. E aí, vem toda essa história que você vê, anos e anos, projetos sendo parados, projetos sendo lentos, ou outros totalmente ignorados. Bom, a gente vê um dos estudos que, durante o processo de produção do nosso programa de hoje, nós encontramos uma pesquisa feita na Holanda, que coloca aí das 10 cidades com o pior trânsito no mundo. Temos três no top 10 aí, que é Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Isso, na verdade, é um cálculo que eles fazem pelo tempo que as pessoas levam em média de deslocamento. Tem tantas outras cidades com problemas em trânsito no Brasil também. Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Mas estão lá, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, nesse top 10. E o Pedro está aqui com a gente no estúdio e acompanha de perto esse problema, né? Representando a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente vê aí que o trânsito, dia a dia, parece que tem mais carros na rua e o trânsito fica pior ainda no Rio de Janeiro. De que forma você acompanha isso e vê que, como disse o Marcos, isso acaba afetando o dia a dia das pessoas, a qualidade de vida delas, quando se perde muito tempo ali, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E isso, na verdade, é um tempo produtivo que se perde no trânsito. Bom, a gente considera o trânsito um fornecedor universal para a cidade. Pais, filhos, pilotos de avião, ambulâncias, policiais, tudo passa pelo trânsito. Por isso, a gente considera o trânsito um oxigênio para a cidade rodar. O Centro de Operações, que não é um centro, eminentemente, unicamente de trânsito, mas passa muito por isso, nós percebemos, sim, que é necessário todo tipo de trabalho no sentido de melhorar. A Prefeitura do Rio, usando os calendários, os grandes eventos, que já vivemos uma boa parte deles, mas temos aí um auge em 2016 com os Jogos Olímpicos, com o Prefeito Eduardo Paz à frente, conseguiu tirar muitas ideias do papel. Não necessariamente tendo que inventar soluções, mas sim tendo a coragem de tirar essas soluções de ideias, como os BRTs, todas essas ligações da cidade, que o BRT é a metronização do ônibus. Talvez o Marcos depois possa nos dar uma visão mais técnica dessa competição entre o metrô e o ônibus, mas de uma forma simples. O BRT é uma calha separada, só trafegam ali os ônibus daquele serviço, então ele funciona com uma certa exclusividade, como o metrô também tem. Porém, ele é sobre a terra, não é subterrâneo, não tem a mesma capacidade de uma composição com 1.800 pessoas, que é o que o metrô Rio faz. Por outro lado, também é mais barato, é mais fácil de fazer. E nada impede que, onde nós temos o BRT, no futuro não possa ter metrô por baixo ali, pelo menos já foi liberada aquela via, já foi construído aquele raciocínio. São muitos investimentos, da ordem de bilhões mesmo. Esse calendário o prefeito usou muito bem, ele diz, costuma comparar os Jogos Olímpicos como os jogos que se aproveitam da cidade e as cidades que se aproveitam dos jogos. E no caso o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está muito se aproveitando do fato de termos Olimpíadas no ano que vem, daqui a 486 ou 87 dias, começando. Mas tem muito a fazer. É porque essa, na verdade, é a grande preocupação de grande parte das pessoas. Falava-se muito antes mesmo dos Jogos da Copa do Mundo em várias cidades, agora também com as Olimpíadas, do tal do legado. O que é a cidade, o que o Brasil vai ganhar ao receber tantos eventos internacionais, esportivos ou não, daqui para frente, depois que os jogos passarem. Então, essa é a questão do legado. Transporte pode ser um potencial legado e que vai mudar a vida de quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim, um legado que aí é o que eu vivo, botando mais brasa na minha sardinha, é o legado da integração entre os órgãos operacionais. O Centro de Operações é um equipamento de agregar. Então, ao termos lá dentro a Conlurb, que é a empresa de limpeza do Rio de Janeiro, a Sete Rio, que cuida do trânsito, a defesa civil, a Guarda Municipal, que não é a Polícia Militar, cuida da ordem urbana, mas não faz segurança pública. Termos, inclusive, a Polícia Militar lá dentro. São 30 órgãos que vêm exercitando, desde a sua estreia, no final de 2010 para 2011, um trabalho conjunto de solução de problemas. Então, quando cai uma árvore em cima de um poste com fio elétrico e prende um carro, isso, pelo nosso exercício diário de trabalho conjunto, é muito mais rapidamente resolvido e impacta na mobilidade. Sem dúvida. Não só um problema de defesa civil, mas para o trânsito da cidade. A gente sabe aqui no Rio de Janeiro como é uma cidade, principalmente zona sub, que é muito sem vias de escape. Fechou uma rua, complica o trânsito na cidade inteira o dia todo. A gente tem acompanhado em uma série de questões como essas. Mas eu vou chamar agora também para a nossa conversa, direto de Paris, lá na França, atravessando o Oceano Atlântico. Vamos chamar o Guilherme Tampieri, gestor ambiental e membro do Movimento Nossa BH. Tudo bem, Guilherme? Tudo jóia e vocês? Tudo certo, obrigado por participar do nosso programa. A gente sabe que Belo Horizonte é uma das maiores cidades do país, então eu quero saber como a sociedade civil lá na capital de Minas Gerais tem se organizado para melhorar a mobilidade. Belo Horizonte é um exemplo ímpar no Brasil, porque segundo a própria prefeitura, a cidade já tem um plano de mobilidade urbana. Todavia, no entendimento de várias pessoas da sociedade civil, e no meu próprio entendimento, esse plano não está pronto, porque ele foi feito antes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, então ele precisaria ser adequado para a luz da Política Nacional de Mobilidade Urbana para ser considerado um plano de mobilidade urbana. E é isso que está sendo feito. A gente participou agora da quarta conferência de política urbana, onde o plano de mobilidade foi revisto e integrado ao plano diretor. Ele está na fase final de redação agora, que vai ser encaminhado à Câmara Municipal para se transformar numa lei. E a sociedade civil atuou muito bem e conseguiu incidir em vários pontos positivos no plano de mobilidade urbana de Belo Horizonte. Nessa revisão dele, a gente conseguiu passar propostas interessantes de possibilidade de diminuição da velocidade das vias, por exemplo, que é um ponto super-chave. Aqui em Paris, por exemplo, a prefeita quer colocar a cidade quase toda em velocidade máxima de 30 km por hora. Em Belo Horizonte isso vai começar a ser feito. No Rio de Janeiro isso já existe, as zonas 30 ali em Copacabana. A gente conseguiu passar a proposta também de visão zero, ou seja, Belo Horizonte quer ser uma cidade que não vai aceitar nenhum tipo de acidente no trânsito, nenhum tipo de morte. Porque a gente acredita que o trânsito não é para isso, é para as pessoas fluírem e não para matar pessoas. E várias outras propostas muito, muito sólidas e condizentes com o que está previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, eu, enquanto Belo Horizonte, fico satisfeito de ter participado desse processo de participação social para incidência em uma política pública tão importante quanto a política de mobilidade urbana, porque a gente não discutiu só mobilidade, a gente discutiu a mobilidade casada com outras políticas, como, por exemplo, o uso do sol, habitação, outras políticas de transporte, sistema viário, regulamentação. Então, foi muito positivo esse processo. E para além dessa conferência, o plano de mobilidade tem sido discutido em várias esferas, tanto institucionais da Prefeitura, quanto supra-institucionais, ou seja, debaixo do viaduto, com a galera trocando uma ideia, numa praça pública, em eventos paralelos, que é promovido pela própria sociedade civil. Então, a mobilidade urbana em Belo Horizonte está num momento de efervescência e sendo discutida, ouso dizer, quase que diariamente. Muito bem, Guilherme. Eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Eu quero voltar aqui para o estúdio e ouvir do Marcos, especialista em trânsito, essa questão que o Guilherme aponta de discutir a cidade como um todo, não somente a questão da via onde passam os carros, mas o plano diretor da cidade, o espaço público habitado pela população, não tem como disassociar uma coisa da outra. Certamente que não, porque a visão sistêmica que a gente sempre prega, a comunidade toda de especialistas, científicos nessa área, sempre prega a visão sistêmica de uma cidade. Nada não pode funcionar pontualmente. Você não pode resolver o problema de uma avenida, de uma artéria, você tem que se preocupar com tudo. E o trânsito é feito para o cidadão, ou seja, você vai privilegiar hoje o automóvel, como é feito isso, e exatamente o contrário que o plano quer, você não privilegiar o automóvel, você quer privilegiar o deslocamento. Então, quanto mais amplo, mais capilaridade você tiver, mais abrangência, a gente fala em integração, são as palavras-chave, conforto, segurança. Então, você tem todos esses aspectos, tem que fazer parte de um plano. E é isso que, teoricamente, o plano prevê. As cidades têm os seus planos diretores, como ele falou, e não estão realmente adequados ao plano atual, que tem um valor interessante. Pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado, mas tem que ser implantado alguma coisa. Então, esse plano, se ele conseguir ser executado, da menor forma que for, ele já está muito bem. Bom, uma questão importante de a gente ressaltar também, que a gente acompanha ao longo da última década. Agora, esse ano de 2015, com certeza, caiu muito, mas a venda de carros aumentou exponencialmente na última década do Brasil, por conta de uma série de incentivos também. De que forma isso acaba afetando esse dinheiro, talvez, que poderia ter sido recolhido através de impostos, que deixou de ser recolhido pelo governo federal, para, enfim, ampliar o número de empregos. Aí tem uma questão de escolha, que a gente pode discutir em outro programa. Mas, enfim, deixou de se arrecadar dinheiro para incentivar a indústria e esse dinheiro poderia ter sido aplicado, por exemplo, em construção de metrô, em ampliação das redes de ônibus, no tal do trem-bala, nos BRTs pelas grandes capitais brasileiras, Marcos? Olha, eu vejo que tudo é necessário. Eu também não vou, assim, defender que haja a erradicação do automóvel. A indústria automobilista é um dos maiores empregadores e é importante no PIB nacional. Você pode ter automóvel e pode ter os investimentos em mobilidade urbana, como você tem no mundo inteiro. As cidades, todos no mundo inteiro, têm automóvel demais. Hoje, até de manhã, uma matéria maravilhosa que saiu no jornal da Globo de manhã, mostrando os problemas de trânsito na China e em Tóquio, onde mostrou o absurdo que é o trânsito na China, a selvageria, as mortes de trânsito, comparando até com o Rio de Janeiro, e em Tóquio, que houve, assim, uma redução brusca dos acidentes, que vem aí o que foi colocado agora sobre a redução de velocidade, sobre a humanização do trânsito e a educação. O jeito estava falando assim, olha, não basta só eu educar o motorista e o automóvel, eu tenho que educar também o pedestre. Então, a redução em Tóquio, por exemplo, foi um sexto do número de mortes que é o Rio de Janeiro, se tem uma ideia. Agora, Pedro, uma das questões, para quem acompanha aqui o trânsito na cidade do Rio de Janeiro, na região central, principalmente, foi notícia para o Brasil todo, que o fechamento de uma das pistas, de uma das principais avenidas, a Avenida Rio Branco, para a construção de um veículo leve sobre trilhos, causou até muita indignação de muitos motoristas, que deixaram de ter essa opção de passar por ali. Passa um pouco pelo que o Marco diz aqui, da consciência de todos pelo espaço, a divisão do espaço, enfim, você vai deixar de passar com o seu carro, mas abrir um espaço aí para um transporte coletivo de qualidade? Com certeza. Mobilidade é muito mais do que o carro, né? Mobilidade pode ser pedestre, inclusive faz parte da visão sistêmica. Você deixar de ser motorista e ser pedestre também? Exato. Você, em algum momento, você é pedestre, pelo menos da sua casa até a garagem onde você estacionou o carro. Eu gosto de dirigir, sempre dirigi e sempre uso o transporte público. Hoje já usei metrô e trem, metrô e ônibus. Quando a gente está dirigindo, tem um fator dessa educação, da convivência, que o trânsito faz aflorar os nossos instintos mais primitivos, inclusive coisas ruins, dependendo da agressividade do meio em que você está. Então, assim, acho que a educação do trânsito passa pela educação da sociedade, passa pela educação do motorista, passa pela educação dos demais modais. O Rio de Janeiro não só fechou uma parte da Rio Branco. Nós tiramos a perimetral, vai ser substituída pela via expressa. Foi fechado o mergulhão, uma série de ruas na região portuária, no projeto Porto Maravilha, quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, toda a região portuária onde a cidade começou, lá atrás, há 500 anos atrás, 450, era ali, a gente está revitalizando tudo aquilo. Várias ruas foram fechadas, tiveram a mão invertida. E a cidade seguiu funcionando por quê, apesar do trânsito? Justamente pelo entendimento do Carioca, essa é a nossa interpretação de órgão público, o entendimento do Carioca de que isso a gente vai construir junto, coletivamente. Então, se a gente quer migrar de uma cultura, de um modelo que deixou de ser o adequado, essa transição é meio dolorosa mesmo, porque você não consegue simplesmente, esquece os carros, vamos agora todo mundo num ônibus maravilhoso, num trem maravilhoso, num metrô maravilhoso, eles ainda não estão nessa qualidade e nem nessa amplitude. Até as linhas de ônibus no Rio de Janeiro são muito capilarizadas, mas isso provocou no Carioca o pouco hábito da baldeação. Quando você faz um modal que você tem que descer do trem para pegar um metrô, descer do BRT para pegar um outro metrô, para chegar no seu destino, o Carioca, principalmente, estou falando pelo Rio de Janeiro, mas em outras cidades talvez seja assim, se incomoda muito com o baldeação. Mas que não tem jeito, em alguns momentos a gente vai ter que conviver com isso também, faz parte do nosso desenvolvimento. E faz parte do crescimento das cidades também, a gente pensar um pouco em troca de modais, e poder pensar em redes, como grandes cidades, Paris, Londres, são grandes exemplos, Nova York também, que funciona muito bem aí, o ônibus com o metrô, a gente tem que pensar em tentar trazer um pouco dessas referências de fora para cá também. Agora eu volto a chamar, já que estamos falando de Paris, com o Guilherme, a gente está quase chegando na reta final. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você tem aí, em estar agora em Paris, que é sempre um exemplo de um metrô, que é dos mais antigos e mais eficientes do mundo. De que forma aí você percebe que a questão da mobilidade acaba mudando um pouco também a dinâmica da vida das pessoas. A gente tem um minutinho para você. Paris é uma cidade que recentemente tem investido muito no uso da bicicleta, por exemplo, porque o metrô já é antigo, como você disse, já é uma linha estruturada que pouco a pouco vai aumentando, mas que já é gigante, é enorme, e ele é alimentado, por exemplo, o transporte por ônibus, por superfície e pelo VLT no entorno de Paris, e é alimentado também pela rede de bicicletas compartilhadas. Recentemente, Paris teve um pique de poluição, por conta do excesso do uso de automóvel, não só em Paris, mas na região expandida, o que poderia ser uma região metropolitana de Paris. E qual que foi a solução imediata da prefeitura? Primeiro, liberar o sistema de bicicletas compartilhadas gratuito. No segundo momento, transporte coletivo gratuito. E no terceiro momento, por um dia, ela proibiu que carros com final ímpar, ou par, um dos dois, não me recordo agora, não pudessem circular na cidade. Então, isso é um efeito, é uma consequência do que tem sido feito em Paris. Ou seja, Paris tem um planejamento, mas em alguns momentos tem ações que são para tapar um buraco mesmo. Esse pique de poluição não era esperado. Sem dúvida, são adaptações pontuais aos problemas que acabam aparecendo também na cidade. É viva, é cheia de seres humanos circulando, então não tem como também pensar num planejamento que seja permanente, que seja efetivo em todos os momentos. Então, é importante ter também um pouco dessa flexibilidade. A gente vai voltar a essa questão aqui no Conexão, mas por agora nós temos que já estar encerrando. Então, Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, conversado com a gente diretamente de Paris, na França. Até a próxima. Até a próxima. Marcos, antes de encerrar, a gente tem mais um minutinho. Eu queria ouvir de você em relação ao ponto inicial que eu trouxe aqui no programa, desse prazo para a aplicação dos planos locais. A gente sabe que o plano chegando ao fim agora, esse prazo. Como é que você vê? Os municípios vão conseguir? Falta muito apoio para os municípios menores, principalmente? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que realmente alguma coisa vai ter que ser feita aí, ou estender o prazo, ou dar um apoio, ou fazer um esforço concentrado, não só nos pequenos, nos grandes, porque é inevitável você trabalhar a mobilidade urbana. O plano é importante, está aí, e cada vez mais a cidade tem que investir em mobilidade urbana, investir em trem, investir em espinhas dorsais. Não há competição entre trem e ônibus, isso aí é uma falácia. Eles são complementares. O ônibus é importante, isso sempre vai ser, sempre vai ter a sua fatia na matriz de transporte urbano. Então, isso tudo é uma questão de política, de investimento continuado. Então, não adianta. É investimento, 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 e não tem solução. E sem dúvida o que vocês dois apontaram, é fundamental a gente ter um entendimento também de complementação. A gente não pensar que algo vai substituir o outro, é, enfim, complementar o ônibus com a bicicleta, como disse o Guilherme, ou o trem, o metrô, e o carro, de vez em quando, quando for necessário. Mas a gente pensar em políticas que tornem as nossas cidades mais habitáveis e mais tranquilas, que a gente perca menos tempo preso no engarrafamento e mais tempo fazendo o que a gente gosta. Mas por agora o nosso tempo já acabou, então, muito obrigado, Pedro e Marcos. Foi um prazer conversar com vocês hoje no Conexão Futura. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.